Uma descoberta de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro abriu um caminho promissor para a cura do Alzheimer. E o ponto de partida é o exercício físico. Ginástica na piscina, uma hora por dia, cinco vezes na semana. É o tratamento que melhora o desempenho dos camundongos no teste de memória. O normal é que eles fiquem curiosos e se aproximem dos objetos que estão vendo pela primeira vez. Se escolhem para brincar as peças com que já tiveram contato antes, é porque não são capazes de memorizar e assim não aprendem. As cobaias têm Alzheimer e os cientistas notaram que após cinco semanas de treino na piscina, os efeitos nocivos da doença praticamente desapareceram. Os camundongos passaram com nota máxima em todos os testes de memória. O responsável pela mudança de comportamento é um hormônio descoberto há seis anos, a irisina. Ela é produzida nos músculos com estímulo da atividade física e cai na corrente sanguínea. Os cientistas já conheciam o efeito dela para reduzir as reservas de gordura. Este novo estudo mostra o poder da irisina quando ela chega no cérebro. Ela fortalece as sinapses, que são os prolongamentos dos neurônios, responsáveis pela conexão entre as células, função prejudicada nas pessoas com Alzheimer. A irisina favorece esta conexão e as informações são registradas na memória. Algumas cobaias produziram a irisina durante a atividade. Outro grupo recebeu uma substância sintética que imita o hormônio. Os resultados foram iguais. O estudo, publicado hoje na revista Nature Medicine, foi desenvolvido por 20 pesquisadores da Universidade Federal do Rio e cinco colaboradores estrangeiros. É uma promessa de tratamento. Um remédio com este hormônio pode anular efeitos nocivos do Alzheimer. Mas a fabricação do medicamento pode demorar, depende ainda de testes em seres humanos. E nós já podemos começar a produzir logo este hormônio. É só não ficar parado. Esse novo hormônio poderá ser a base para um futuro remédio. Da mesma forma como, por exemplo, a insulina é um remédio para o diabetes hoje em dia. O exercício físico induz a produção de irisina no nosso corpo. Então a gente pode usar isso a nosso favor para que a gente consiga evitar ter perda de memória e doença de Alzheimer no futuro. Não dá para faltar. Tem que vir todo dia malhar. Não dá para faltar. Não dá para faltar.